E aí galerinha do canal, estamos aí mais um vídeo Caneão NF Kikos oficial, então queria agradecer a todos os novos inscritos do canal, queria já pedir para mais pessoas que assistem ao vídeo, estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o seu like para receber novas notificações de vídeos novos, essa é a segunda parte do vídeo em relação ao desafio na ação, no qual estive competindo com a cadela Videl, na primeira parte mostrei lá como foi chegar, como foi a disputa do primeiro lugar na categoria leve, que é de 13 a 19,999 gramas Quando vai de 20 quilos a 24,999 gramas, é média, de 25 quilos para cima é pesada Olha, a Videl foi bem no livre Na escalada tivemos o contrater, primeiro evento dela, primeira vez na rampa, tive que fazer o teste de como ela seria, sairia né, durante o evento na escalada Foi tudo estudado, foi tudo estudado, detalhado, visto como ela ia, é uma cadela que já entra com a gana lá em cima, com a vontade alta, com o drive muito alto, se bate na rampa ela se perde, porque a drena dela vai muito alta Então já deu para ver umas qualidades e umas coisas ruins que tem que ser aconsertado nela durante o treino Tendo distância, teve distância, mas eu não coloquei ela para competir, como era o primeiro evento dela e como tinha um número grande de canjos competindo, resolvi não colocar ela na hora da distância Eu fui lá e falei que ela não ia competir, devido a estar tendo uma prova simultânea ao lado, na escalada, não muito próximo, mas estava tendo E eu fiquei meio com o pé atrás, sendo o primeiro evento, se ela ia focar só no brinquedo que estava na distância ou se ela ia focar no brinquedo da escalada, ou não vale o que o pessoal estava fazendo do lado da escalada Então eu acabei não colocando lá na escalada, a atração teve um contratempo, era um lugar aberto, gosto de competir em lugares abertos, fechado não me atrai muito não Mas como é um lugar aberto e o tempo não estava ajudando, choveu, danificou o cronômetro, teve que ser marcado na mão E quando marca na mão, fica aquele pé atrás dos competidores, se está a marca certa, se não estão roubando, teve um contratempo lá, a chuva ficou mais forte, acabou não tendo atração Ficou decidido que a atração ia ser no próximo final de semana, só que como tinha, eu que moro longe, tinha outras pessoas que moram longe, tinha outros competidores de outro estado Então conversando no WhatsApp do desafio na ação, ficou combinado que o próximo evento teria duas trações Para os cães que estavam escritos na primeira etapa, para estar terminando, e para os cães que iam já competir na segunda etapa Ficou muito melhor, muita gente gostou, porque quem não ia poder estar no próximo final de semana lá, vai poder competir de igual para igual com todo mundo Na tração a gente não fez, não acabou tendo, na distância não coloquei o pé atrás, devia ter posto Na próxima não vou cometer esse erro E na escalada a gente acabou chegando na altura de 3,20 Não ficamos entre os 5, que era um objetivo de ficar entre os 5 primeiros, mas não, acabamos ficando Como ela pegou na terceira tentativa os 3,20 Teve outros cães que acabou pegando ou na primeira tentativa, ou na segunda, e acabou ocupando uma vaga aqui Poderia ser dela ou não, aí vai dos outros cães Mas como teve algum cão que pegou na primeira ou na segunda tentativa, ele ocupou o lugar entre os 5 primeiros Gostei muito do desempenho dela, vou estar colocando uns vídeos que acabaram sendo filmados por amigos, com pessoas que estavam lá Agradeço por ter repassado esse vídeo para mim, estar colocando no canal Dela fazendo a escalada, agradeço a ajuda de todo mundo De todos que eu pude conhecer pessoalmente, de todos que a gente veio trocando informações, ideias nos grupos de whatsapp E agradeço também a estar voltando a competir Bom, puxou de bola, brigadão aí Regis, todos os organizadores, Adriana pela recepção O churrasco, todo mundo leva um quilo e mais um refrigerante, alguma coisa Foi bem gostoso, bem legal, competição boa Fiquei feliz de ficar no primeiro lugar no salto livre com a marca de 2020 Uma disputa legal contra a Mel, da equipe Red Killer, sendo conduzida pelo Rodriguinho Agora vamos focar e tentar ir no próximo Evento na segunda etapa Ou até mesmo no da PPG O da PPG será dia 1 do 4 Vou estar colocando o folder do evento E o próximo evento da nação será dia 7 do 4, vai ser no sábado Devido a ter pessoas que moram longe para não estar no domingo, já acabar o evento, se arrumar e viajar Vai ser no sábado, daí vai ter o dia, a noite de descanso Caso todos os cães venham a terminar a competição, na época que já vier terminar Todos já tenham feito as provas Vai ser bem melhor E fácil para todo mundo ir descansado, pegar a estrada Valeu aí os novos inscritos Quem está gostando do canal, se inscreva, ative o sininho Assista os vídeos, tem vídeos que eu falo, mostro os meus cães Vou estar lançando um vídeo toda quarta e sábado Então já deixe seu like nesse vídeo Qualquer sugestão de próximo vídeo, qualquer dúvida Vai deixando nos comentários E obrigado a todos E até o próximo vídeo Caninha NF Kiklos Se inscreva no canal Se inscreva no canal